Música Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas e nosso entrevistado de hoje é o vereador Carmo Luiz do PSC. Olá, vereador, obrigado novamente pela sua presença aqui. Olá, Pamela, um prazer estar aqui mais uma vez no programa Em Pauta e obrigado você por nos assistir através da TV Câmara. Muito obrigada, vereador. Vamos então começar o programa falando dos seus projetos protocolados na casa que ainda tramitam nas comissões. Um deles, vereador, é que obriga a colocação de aviso sobre a presença de cães bravos. Onde que estaria esse aviso exatamente? Olá, Pamela. Muito obrigado pela oportunidade de poder mostrar os nossos projetos aqui através da TV Câmara. E esse projeto, ele só está demonstrando o que tem acontecido no cotidiano. Um dos grandes problemas que temos tido com relação aos cães bravos é com relação aos entregadores do Correio, que são extremamente agredidos, aqueles da CPFL ou da Sanasa. E o nosso objetivo é que qualquer... que você tendo um cão de guarda, um cão que seja especial para a guarda mesmo, um cão que seja bravo, que haja uma sinalização no seu portão para que essas pessoas... para que nós possamos diminuir as agressões... Seja comercial ou residencial. Seja comercial ou residencial. Que haja realmente um processo de sinalização que demonstre que existe um cão que ele é um cão bravo e isso é um problema, é um perigo, para que a pessoa ao se aproximar no sentido do trabalhador, como é o caso do Correio, como é o caso da Sanasa, CPFL, essa pessoa já perceba que existe e a partir dali, ela tendo consciência, ela vai tomar mais cuidado. É claro que já se toma todos os cuidados, mas existem casos que é necessário a sinalização. Que já foram agredidos mesmo, né? Algum, por exemplo, pessoal do Correio já é muito antigo. Existe uma porcentagem enorme de perda de trabalho mesmo, diminuição da mão de obra, as pessoas ficam, acabam ficando de licença por causa desses assuntos, em função de mordeduras. Então, é necessário que nós, como sociedade, já que temos um cão que pode causar algum tipo de agressão externa, é necessário que haja, pelo menos, uma sinalização mínima na sua entrada, no seu portão, para que qualquer profissional que tenha que se aproximar da sua casa, já saiba que ele tem e tomar todo o cuidado necessário. Tem que pensar no próximo também, né, vereador? Acontece a mesma coisa com os garis, que as pessoas também, às vezes, guardam o seu lixo e não colocam do jeito certo, às vezes tem seringa, tem outros objetos cortantes e vai o gari lá, pega e se machuca, né? É, na verdade, nós, como sociedade, né, Pamela, deveríamos ter uma consciência geral de que nada que nós fazemos é neutro. De uma forma ou de outra, influencia na vida de outra pessoa e, muitas vezes, pessoas como você acabou de citar, o gari, o carteiro, o medidor lá da água, então são pessoas que são sensíveis aos mesmos problemas que os nossos e nós temos a obrigação, como sociedade, de já prever isso. Como cidadão, né, afinal, são profissionais que estão nos auxiliando, né? E dando para nós uma qualidade de vida, porque sem esses cidadãos, nossa qualidade de vida, com certeza, cairia bastante. Então, é o que nós pedimos nesse projeto, pedimos também o apoio dos vereadores para aprovação desse projeto, no sentido de realmente fazer com que isso se torne uma lei, seja regulamentado dentro da cidade de Campinas e possamos, dessa forma, diminuir os números de acidentes que têm sido muito grandes com carteiros, garis, medidores e outros tipos de profissionais que, muitas vezes, são mordidos e machucados por cães em situações que demoram bastante tempo para se recuperar. E tem alguma penalidade no projeto, vereador? Não, não tem. Ele só é instrutivo mesmo, ele é orientativo, no sentido, realmente, de que possamos, como sociedade, mostrar e buscar caminhos, no sentido de mostrarmos só, aqui, cuidado, não chegue tão perto que você pode se machucar. Tá certo. Bom, esse projeto tramita na casa, né, ainda? E aí pedimos o apoio dos vereadores para que seja votado esse projeto. Tá certo. O vereador também é autor de um projeto que obriga a sinalização de locais que constituam como unidades de conservação municipal. Para quem não conhece, vereador, o que seria essa unidade de conservação municipal, primeiramente? Pâmela, o que nós temos observado andando pela cidade toda, é claro que a vida inteira nós andamos pela cidade toda, só que hoje nós andamos de uma forma diferente, nós buscamos os problemas. E existem muitas áreas de preservação ambiental, muitas áreas, alguns bolsões, núcleos, áreas que são reservadas dentro, muitas vezes um projeto deixa-se em uma área institucional, aquela área também é de proteção, próximos a nascentes ou próximos a hiachos. E uma das coisas que tem acontecido muito é as pessoas não saberem o que é, ah, é uma mata, aquilo ali é uma mata. É uma mata, é verdade, é um resíduo, na verdade é um resíduo de mata, muitas vezes resíduo de mata atlântica, principalmente na nossa região, existem alguns poucos resíduos de cerrado na nossa região. E o nosso objetivo com esta lei é buscarmos fazer com que a sociedade entenda o que ela tem, o que ela possui. É muito subjetivo, talvez, nós acreditarmos que apenas o fato de ela saber o que tem já muda a configuração física do ambiente. Muda a partir do momento que a pessoa compreenda, por exemplo, uma área de proteção permanente. Se ela é uma área de proteção permanente e aquela comunidade do entorno daquela área tenha consciência de que aquilo é uma área de proteção permanente, a possibilidade de jogar lixo, que é o que acontece em todas as comunidades, em todas, em poucas exceções, nós temos observado que em muitas áreas de proteção, onde tem nascentes, que tem nascentes e podem ser transformadas em parques, uma degradação dos mais diferentes sentidos, com lixos, com cortes, com fogo, com invasões, com ocupações desordenadas, em áreas de corrente de água. Então, o nosso objetivo deste projeto é que nós possamos, pelo menos, ao identificar essas áreas, coloquemos isso como uma possibilidade ou uma necessidade de identificação daquela área para aquela comunidade. porque a comunidade entendendo o que é, para que é, poderia citar uma centena de exemplos. As pessoas perguntam de quem é essa área, o que é essa área e fica ali abandonada. Evita muita coisa, né? Evitaria, talvez, a sujeira, a própria indicação em si do que deve ser feito com aquela área, a comunidade já entender o que deve, o que pode ser feito, porque cada área é determinada uma situação e o nosso objetivo é que, se a área de proteção APA, APP e assim por diante, ou uma área de bosque, seja o que for, seja identificada e essa comunidade que cuida desta área, ou que convive no entorno desta área, possa desenvolver, através do conhecimento, ideias ou proteções, o que for necessário. E Campinas ainda dispõe de muitas áreas como essas? Muitas áreas. Na verdade, nós temos uma lei ambiental muito boa, muito séria. E esta lei ambiental tem proporcionado isso a cada vez. Não é possível desenvolver um empreendimento sem que haja realmente uma reserva, uma separação. Só que, em muitos casos, como é o caso do passado ainda, de muitas comunidades onde ficaram reservas de rios e nascentes, onde as pessoas realmente não têm absolutamente consciência do que se trata aquele espaço e desta forma degrada, destrói, queima, constrói e vai fazendo uma série de coisas que não deveriam ser feitas. E que nós acreditamos que, com esta ideia de identificar realmente ao cidadão o que é aquela área, nós possamos realmente fazer com que haja, no caminho de tudo que nós estamos falando até agora, um processo também de conscientização do cidadão, no sentido de preservarmos e darmos, elevarmos essa área numa condição que realmente se torne um parque, um local agradável, prazível, para a própria sociedade ou comunidade que vive em volta desse local. Ali no entorno de Viracópolis tem muitas dessas áreas, né, Virador, que é uma região que o Virador Carmo Luiz conhece muito bem e tem muitas ações voltadas ali para aquela área. E muitas degradadas. Nós estamos perdendo muitas nascentes, temos nascentes assoreadas, temos nascentes ocupadas, temos nascentes sendo destruídas, lagos sendo destruídos. Nós temos aí realmente uma quantidade enorme de problemas neste sentido e que também vem de encontro. A comunidade e a sociedade ter consciência da importância disso para a cidade toda e não apenas para a cidade, para nós seres humanos, porque cada oásis desse que nós preservarmos, podemos ter certeza que é mais vida, é mais probabilidade de vida e isso tudo é importante para que a qualidade de vida das pessoas que vivem no entorno seja maior. É claro que, infelizmente, nós vivemos uma fase extremamente complicada de... Na região do entorno do aeroporto de Viracópolis existe já algumas áreas degradadas de muitos anos. Nós temos feito apelo ao poder público no sentido de resgatar, replantar árvores, desassorear. Temos um trabalho bem grande nesse sentido, mas o trabalho nosso agora é, pelo menos as que vierem, nós temos, falando em torno do aeroporto de Viracópolis, em um desenvolvimento de um projeto, ou seja, se a nossa região se desenvolver da forma como vem se desenvolvendo, nós temos o novo Luz e o plano diretor da cidade neste ano, que é necessário ser votado, nós teremos algo em torno de um milhão de metros quadrados de áreas verdes e áreas preserváveis, com nascentes, lagos e assim por diante, dentro ali do entorno do aeroporto de Viracópolis, e que eu tenho certeza absoluta que se esse projeto for aprovado, essa própria comunidade terá acesso e entenderá o que significa toda aquela diferença. Porque existe uma diferença de ambiente, de habitar, em pouco tempo, em poucos quilômetros ali, existem diferenças e riachos e córregos que se encontram e formam rios, e desta forma nós temos obrigação de ter consciência do que se trata e deixarmos também um legado de preservação também, que eu acho que é esse o nosso dever. E por falar nisso, obrador, como que está ali a região do Campo Bela, a implantação da rede de esgoto? A implantação, muito boa a sua pergunta e agradeço demais pela pergunta. Na verdade, nós temos aí uma trajetória muito legal. Em 2006, assim que nós vencemos a grande luta contra a desapropriação, o aeroporto de Viracópolis vinha numa trajetória de desapropriação de quase 40 anos daquela população, existia um plano diretor da época da ditadura e que esse plano diretor era imexível por N fatores, coronéis, marechais, advogados, as pessoas mais antigas, principalmente as mais que já trabalharam há muitos anos no aeroporto de Viracópolis, elas... era imexível esse projeto. E nós, através da sociedade organizada, conseguimos compor com todos, com todas as forças políticas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e transformamos, todos juntos, transformamos o aeroporto de Viracópolis, um dos maiores aeroportos e melhores aeroportos da América Latina, que ganhou agora como um dos melhores aeroportos do Brasil. E, junto com isso, recebemos uma quantidade de verba em infraestrutura e essa verba ficou suspensa em função dos problemas políticos da cidade. E, com isso, foram retomadas as obras da estação de tratamento logo no começo do ano de 2013, foi inaugurada agora no final do ano de 2015, e agora, no mês de primeiro ano, primeira semana de maio agora, foi feita a contratação, a última contratação de tudo que tinha que ser feito. Estação de tratamento, estações elevatórias, desentupimentos que vêm sendo feitos pela Sanasa, ligações que já vêm sendo feitas pela Sanasa, só que nós compreendíamos que era impossível conseguirmos fazer 11.500 ligações em um prazo tão curto. E aí pedimos aí à administração pública que contratasse uma empresa a fim de fazermos, avançarmos o mais rápido possível, a fim de eliminarmos esse esgoto que corre a céu aberto em muitos locais. E, desta forma, nós estamos aqui anunciando a contratação e o início das obras em poucos dias dessa empresa. Desta forma, essa comunidade que sofre há muitos anos vai readquirir a sua dignidade e a sua esperança, que é isso que nós esperamos e temos confiança que está acontecendo e irá acontecer na vida de todos nós. Que bom, vereador Vitória. Então, para o meio ambiente e para a população. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Pamela. Obrigado a você que nos ouviu. Vitória, para o meio ambiente, para a sociedade, para nós todos de Campinas, que estamos aí no caminho certo de transformarmos a nossa cidade numa cidade maravilhosa a fim de que possamos realmente dar o melhor que possamos para todos nós que vivemos aqui. Obrigada, vereador, pela presença. Obrigado você, Pamela. E o programa Em Pauta fica por aqui. Você não deixa de acompanhar a programação da TV Câmara Municipal de Campinas para saber de todas as ações que os 33 vereadores fazem aqui pela cidade de Campinas. Nós agradecemos e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.